Como tem estado sempre a chover e eu não posso andar de skate, mas vou fazer um vídeo diferente. 5 coisas que podes fazer com isto. Mas primeiro vou abrir isto, a ver se roda, que as coisas nos chineses são meio esmanhosas. Por acaso até roda. Estão um bocado secas. Bora lá fazer o vídeo. A primeira cena que eu vou fazer vai ser pegar neste deck, fazer aqui um buraco no centro. E por esta cena eu vou inventar o deck deck spinner. Sai para casa. Sai, sai. Estou num taco assim muito bem. Já perdi aí o truck. Surpresa, buraco no chão. Surpresa, buraco no chão. Depois de vários anos de estudo. Várias tentativas. Vários erros. Vários sucessos. O primeiro deck deck spinner do mundo. E roda aí tudo. Sucesso. Mulher, vais salvo de fazer isto. Segunda cena que eu vou fazer, para aumentar a parada, Fridget Skate. Segundo os meus códigos, o centro disto fica aqui. Está fixe. Presento-vos o primeiro Skate Spinner. 180 assim só para aquecer. Aquecer. No mínimo tem que dar um 307. Vamos ver se é melhor para o Skate agora. O campo gravitacional. Pronto. Agora para aquecer a cena eu vou pegar nesta pistola de ar. E vou disparar. E esta cena vai bem rápido e tal. Tipo vai fazer um buraco negro. Fazer devagarinho. E lá. Puta! 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 Oh! Não deu. Esta não teve muita piada, pois não? Então vamos lá passar para a quarta coisa, que é destruição. A banana desce assinou um bocado, por isso agora vou ter que partir uma cena mais pesada. Um copo colar. Segura-se em primeiro lugar. Parece que estou a ter a campainha. Take 2. Vamos lá ver. Vou mandar assim. Olha. Fiz. 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 Está boadalinho no chão. E agora para acabar. O melhor spinner de todos. Chamam isto. Spinner. Canibet suíço. Dá para cortar as unhas. Dá para comer. Dá para lavar os dentes. E a senhora de tudo, já foi rodar. Resumindo e concluindo. Fiz. Spinner. É vida. Para muitos. E para mim. 蛇. AManha. Cajeado. Não. Neste. Obrigado.